Fala aí pessoal, Frusack aqui trazendo pra vocês o trailer do primeiro game do tão aguardado Nintendo Switch chamado Season of Heaven. Semanas atrás não tínhamos ideia do potencial que teria o novo console da Nintendo. Esse dispositivo com conceito híbrido chamou a atenção de todos e como vocês sabem, a Nintendo gosta muito de inovar. E não é surpresa nenhuma que eles seguem a linha contrária das outras empresas. E isso é bom, pois sempre acaba por criar tendências no mundo dos games. Agora com esse trailer, nós podemos ter ideia do potencial de hardware desse novo console, que pra mim parece ótimo. Talvez não iremos encontrar o mesmo tanto o PS4 quanto o Xbox One nos oferece, mas juntando com a criatividade dos jogos da Nintendo, sem dúvidas vão ter algo bem interessante. Season of Heaven é um jogo totalmente desenvolvido na Unreal Engine 4 e leva o jogador para um futuro onde a humanidade conseguiu erradicar praticamente toda a forma de vida do planeta. E poucos sobreviventes continuam seguindo entre as ruínas de um mundo devastado. Como a gente pode ver no trailer, o menino parece ser o protagonista do jogo. E como companheirinho, o parça dele, teremos um pug fofinho, né? Que se esse cachorro morrer no jogo, cara, sinceramente vou ficar muito bolado. Já adiantando aqui meus sentimentos pelo cãozinho, que eu mal conheço, mas considero pacas. Fica aí então com o resto do trailer. Não deixe de se inscrever no canal. Não vale dar só uma olhadinha, hein? Pô, deixe seu gostei, que ajuda muito aí na divulgação do canal. E é isso aí então. A gente se vê até a próxima. Valeus! A gente se vê até a próxima. A gente se vê até a próxima. A gente se vê até a próxima. A gente se vê até a próxima.